Em Oeiras, nove viaturas foram vandalizadas e alvo de furto no interior. O caso está a ser investigado pela PSP. No silêncio da noite, um grupo de assaltantes conseguiu aceder à garagem de um condomínio privado em Santo Amar de Oeiras, tracido por esta janela que estava arrombada. Lá dentro partiram vidros de três viaturas com recurso a ferramentas que estavam guardadas numa das boxes da garagem. Os mesmos objetos terão sido usados pelos suspeitos para partir janelas de outros seis carros que estavam estacionados num parque exterior do condomínio. Ao que a Record TV conseguiu apurar, apesar dos estragos causados, alguns proprietários relataram que nada foi retirado das viaturas. O caso foi denunciado por volta das sete e meia da manhã desta quarta-feira à PSP. As vítimas foram aconselhadas a não tocar nas viaturas para que a equipe forense pudesse recolher possíveis vestígios deixados pelos criminosos. Só depois das perícias é que será possível apurar a verdadeira dimensão dos prejuízos. Nesta altura, a polícia também já estará na posse das imagens de videovigilância do condomínio para tentar montar todas as peças do caso e chegar à identificação do grupo.